A Junta de Serviço Militar de Peixoto de Azevedo informa que estará acontecendo no próximo dia 9 de agosto, sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Vila Olímpica, o evento cívico de juramento à bandeira. Todos os jovens alistados neste ano e aqueles de classe anteriores que ainda não vieram buscar seu certificado, encontram-se regular e esperante o serviço militar, estão convocados a participarem do ato de entrega do CDI, Certificado de Dispensa de Incorporação. Convocar, na verdade, todos os alistados de janeiro a julho deste ano e os do ano passado que faltaram no juramento à bandeira. Também quero aproveitar e convidar a população para participar desse evento. Acontece dia 9 de agosto, às 9 da manhã, lá na Vila Olímpica. Esse local foi mudado, antes era 19 de julho, devido a alguns fatores foi mudado para a Vila Olímpica. O evento acontece 9 horas em pontos, mas, porém, os alistados terão que estar lá na Vila Olímpica às 7 horas, porque eles precisam assinar um livro para poder receber o documento e participar de um pequeno treinamento antes do juramento. Será servido um lanche para esses meninos que vão estar lá desde cedo. Também quero pedir a compreensão dos empresários da cidade que libere seus funcionários para participar desse ato cívico, porque eles estão amparados pela Lei do Serviço Militar, 17 de agosto de 1964. Então, quem ampara, eles, liberar o funcionário a participar do ato cívico sem ônus algum. Aqueles que faltarem, terão as penalidades neste ano. Uma delas vai ser, vão ficar à disposição da Delegacia do Serviço Militar de colíder. Então, aquele que faltou, não pegou seu documento, vai ter que ir até colíder. Então, ele vai ter um pouquinho de gasto para ter que se destocar até lá. É uma das penalidades. Aquele que faltar por motivo de saúde, então ele apresentará um atestado médico e receberá seu documento. Os alistados que se alistaram pela internet, online, eles terão que vir aqui na Junta Militar e solicitar seu documento. Senão, eles não vão receber. E os mesmos terão que recolher aqui na Junta Militar uma taxa comigo que eles vão ter que pagar lá no Banco do Brasil e retornar aqui, tá, para poder solicitar esse documento. Dia 9, às 9 da manhã, na Vila Olímpica, tá? E os alistados terão que estar lá a partir das 7 horas.